Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai, inundai a nossa mente, nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. A Deus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer. Que de ambos procedês, dai-nos sempre firmes crer. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Homem das dores, habituado ao sofrimento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficais longe de meu grito e minha prece. Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis. Clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o Santo em vosso templo. Que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais. Esperaram em vós mesmos os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim eu sou um verme e não um homem. Sou o opróprio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes. E no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim a luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Homem das dores, habituado ao sofrimento. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Por touros numerosos fui cercado. E as feras de Bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas. Como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada. Os meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou o meu coração. E dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco. Minha língua está colada ao céu da boca. E por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos. E por um bando de malvados. E por um bando de malvados fui cercado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu posso contar todos os meus ossos. eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada a liberdade a minha alma. E das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão. E a mim tão pobre desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos. E no meio da assembleia e de louvar-vos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Que se prostrem e adorem o Senhor. Que se prostrem e adorem o Senhor. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores. Amém. Glorificai-o descendentes de Jacó. E respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou. A miseria do que sofre sem amparo. Não desviou do humilhado a sua face. Mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. E os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra. Para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o povo louvarão. Para Ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência de serví-lo. As futuras gerações anunciará. O poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Mostrem e adorem o Senhor, todos os povos e as famílias das nações. O Evangelho é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é uma força salvadora de Deus. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora fostes levado ao suplício da cruz para salvar o mundo, perdoai-nos as faltas passadas e preservai-nos de culpas futuras. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.